E como é que é? Vamos terminar, vocês são bandos? Vamos lá, vamos lá. Na terra me chamou, Mangueira, deveria ser, o nome dela é... Amanhã, 7h30 da manhã, Antena Paulista, 8h, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, 8h30, Globo Rural, 9h30, Auto Esporte e 10h, Esporte Espetacular. Jornal da Tribuna, primeira edição, oferecimento IACS, Instituto de Análises Clínicas de Santos, 90 anos de excelência diagnóstica. Mais de 200 mil veículos já desceram a serra. Mais de 2 milhões de turistas são esperados neste carnaval nas praias da região. Ao vivo, vamos atualizar as informações das estradas pra você. E o JT1 vai mostrar também. Mais um caso de sarampo foi confirmado num cruzeiro. Desta vez, o paciente era um passageiro, morador daqui de Santos, que viajou no início de fevereiro. Só que os sintomas da doença só apareceram nesta semana. Fevereiro encharcado. O volume de chuva no mês foi quase quatro vezes maior do que a média dos últimos anos. E tem muito carnaval. Você vai conhecer um compositor da região que é um dos autores do samba da Imperatriz Leopoldinense. E amanhã, domingão, penúltima escola, três e meia da manhã, entrando a Sapucaí. Me dá um dinheiro aí, vamos tirar essa onda. É assim. Me dá, me dá, me dá, me dá o dinheiro aí. Gostei da comissão, me dá, meu faz-me rir. Pra investir no sonho, investir na fantasia. Quero um Renan na Baiana e nota 10 na bateria. Olá, boa tarde pra você. A gente começa essa edição indo ao vivo até o bairro do Gonzaga. Um incêndio no meio da manhã no teto de um shopping perto da praia. Gerou muita fumaça e chamou a atenção de quem estava por lá. O repórter Renan Fius está no local e tem as informações ao vivo pra gente. Oi, Renan, boa tarde. Oi, Renan.